Aí rapaziada, tem outra música nova que eu quero ensinar pra vocês Quando eu falar Tommy Ligral, vocês falam Tommy Ligorte, é fácil Na zona sul e na zona norte, os meninos ao toque Na leste e na oeste, os meninos ao toque Oi Tommy Ligral, vai o Tommy Ligorte O mix tá com nós, e nós tá sem feio Atropelando a concorrência a merda Na zona sul e na zona norte, os meninos ao toque Na leste e na oeste, os meninos ao toque Tommy Ligral, vai Tommy Ligorte Tommy Ligral, vai Tommy Ligorte No peão de meia a meia, tô pesadão de lacoste Tommy Ligral, vai Tommy Ligorte Se o jet fosse camisa na cintura, bota Glock Tommy Ligral, Tommy Ligorte Tommy Ligorte Dilma diz que é proibido, mas aqui a firma é forte Tommy Ligral, vai Tommy Ligorte Tommy Ligorte Vai Tommy Ligorte D.J. Com Mix, porra Mulher de foda pra cara O que é o de verdadeira, pesador de lacoste, oi, 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 oi.